Chegará pra ele virar o mar Que não tem nada mais com sua voz Sem o que demais faz a gente suprir O não de assunto se trata Que chegou o sonho que vende o céu E se eu te encontrar você nem dará a pedida Se eu tava brincando eu nem lembro do que Você! Pra que? Só por isso eu mais perco de mim E pra ver de me querer Pra que? Pra que? Só por isso eu mais perco de mim E pra ver de me querer E nessa hora Vai me dar roupa de você O dano de assunto se trata Que o cheiro de voçóis me liga o que eu não sei E se eu te contar, você vai acreditar Se eu não vai brindar, eu vou poder O praquê virar, o amor é livre Se eu não desce de mim, mas eu é de mim E se eu te contar, você vai acreditar O coração vai vencer e peça a alma Com a vida do lado de você O tanto de assuntos que eu não desce O cheiro gostoso que vem em você E se eu te contar, você vai acreditar Se eu não vai brindar, eu vou poder O praquê virar, o amor é livre Se eu não desce de mim O que pode ir a juíza, o que eu não desce O praquê virar, o amor é livre